O adolescente de 13 anos esfaqueado na cabeça ontem por um outro menino pode ter alta da Santa Casa a qualquer momento. O Conselho Tutelar já acompanha o caso. Hoje a mãe da vítima está mais aliviada. Depois de passar a noite na Santa Casa, Deus li. A mãe do menino de 13 anos esfaqueado por outra criança acordou aliviada. O ferimento na cabeça não era profundo, nem precisou de cirurgia. O médico falou que se tivesse pegado a principal, o crânio, aquele negócio que a gente tem que prejudica, ele tinha morrido. É porque sorte que não pegou. Não pegou as veias principais dele. O caso está sendo acompanhado pelo Conselho Tutelar. Aos conselheiros, o agressor de apenas 10 anos de idade contou por que esfaqueou o vizinho. Ele estava se preparando para ir para a escola e a vítima, no caso, que foi esfaqueado, jogou barro, jogou alguma coisa nele e perturbou. E ele acabou que teve essa atitude de explosão e machucou o colega. A mãe do menino que esfaqueou o outro foi advertida por ter deixado o filho sozinho em casa. E a criança está sendo acompanhada por psicólogos. Em um primeiro momento, os conselheiros não perceberam qualquer traço de agressividade na personalidade do garoto, que está muito assustado e se diz extremamente arrependido pelo que fez. Essa criança não aparenta ser agressiva. A mãe não nos relatou nada que pudesse comprovar essa agressividade. Mas, através desse acompanhamento que foi encaminhado, a gente vai poder saber se existe algum risco dessa criança ter esse comportamento ou não. A mãe do menino agredido lembra que o filho poderia ter morrido. Se fosse uma arma, eu tinha tirado meu filho. Aí não tinha jeito. Aí eu ia perder meu filho. O menino de 10 anos que esfaqueou o adolescente de 13 está sendo atendido por psicólogos do CAPS pós-traumático.